Masha Pigada Masha Batida Masha Trotada Machando, trotando e voo Masha Pigada Masha Batida Masha Trotada Machando, trotando e voo Pode ser manga larga Machador Manga larga, crioulo Campo, lino ou campeiro Puro, sangue, angro, árabe Ou pampameiro Cavalos que pastam No solo brasileiro Pampa é meu lazer Pampa é meu esporte Pampa é o meu querer Pampa é emoção De cavalgar com prazer Desenho de Deus Maravilhosa harmonia Uma grata surpresa Pra todo aquele que cria Nasce mais um poltrinho Ao raiar do dia Traz felicidade Traz felicidade Com muito amor e alegria Esta é a essência Do que faz a diferença De nunca ter dois iguais Esta é a magia que faz E a pampa é de cerveza De enfeitar a natureza Como é bonito o cavalgar Com elegância e beniza Macha picada Macha batida Macha trotada Machando, trotando e voo Macha picada Macha batida Macha trotada Machando, trotando e voo Eu voo Pode ser manga larga Machador Manga larga, crioulo Campolina ou campeiro Puro sangue, anglo-árabe Ou pantaneiro Cavalos que pastam No solo brasileiro São cavalos que pastam No solo brasileiro Manga larga, crioulo Campolina ou canta Planeiro No solo brasileiro Batida Corante Manga larga, crioulo Cantão, crioulo Legenda Adriana Zanotto